Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todo final de semana eu caio na roquejada E chamo para os amigos pra separar aboiada Foqueira vão na frente, vãoッt degrees, é uma lazão Quinzeiro rastegante, vai tengan positions Todo final de semana eu caio na roquejada E chamo para os amigos pra separar aboiada Foqueira vão na frente, vãoッt degrees, é uma lazão Quinzeiro rastegante, vai tengan striving GOD E pode ficar tranquilo, cachaça não vai votar Vai ter mulher bonita e muito boa pra derrubar E tenta escolher nessa vida que eu não trago por nada A chance aí mulher, roda e raquejada A chance é pra aquecer, mulher pra esquentar Rota e raque, vivo, beijo, passe E tenta escolher nessa vida que eu não trago por nada A chance aí mulher, roda e raquejada A chance é pra aquecer, mulher pra esquentar Todo final de semana eu caio na rock E são meus meus amigos, se a parava olhadas A quem não for na frente, montando, seu balançando E cê não vai ser grande, me vai ter rock Todo final de semana eu caio na rock E são meus amigos, se a parava olhadas A quem não for na frente, montando, seu balançando E cê não vai ser grande, me vai ter rock E pode ser cada filho, cachaça não vai voltar Vai ter mulher bonita e muito boa e poder roubar E todo final de semana E são meus amigos, se a parava olhadas A quem não for na frente, montando, seu balançando E cê não vai ser grande, me vai ter rock Todo final de semana eu caio na rock E são meus amigos, se a parava olhadas A quem não for na frente, montando, seu balançando E cê não vai ser grande, me vai ter rock E pode ser cada filho, cachaça não vai voltar E pode ser cada filho, cachaça não vai voltar Até mulher bonita e muito boa e poder roubar E todo final de semana eu caio na rock E são meus amigos, se a parava olhadas A quem não for na frente, montando, seu balançando E cê não vai ser grande, me vai ter rock E pode ser cada filho, cachaça não vai voltar Até mulher bonita e muito boa e poder roubar Puxa meu ré Forró azul, estourou no forró meu ré Forró azul, primos da barra Lá pega de porró, para dançar do rádio O rejeto, para a banda bolas Ei, 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 chamo o ré Chegou Hoje tem mesmo apelo, sonhei em brilhagado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Hoje tem mesmo apelo, sonhei em treado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Ei, 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 ei Se alimbe, Jando, gás, se alimbe Faça que nem chiquinho, faça Pristinho só em casa, hein Quando tá dormindo, né É mesmo? Fandercidinhas Colhei no WhatsApp, formido na mulher É de botar na caixa e o gelo chega em segundo Foi erro a conhecer, os pagas são loucos Vamos pra pegar de porró, de maqueijado E tocar é dança e deixar canto do lado Tá o rebaixado Olha, hoje eu vou conhecer os bagaceiros do mundo Do mundo, do mundo Eu vou, eu vou, eu vou, que vai mais isso Hoje tem mesmo apelo, sonhei em brilhagado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Hoje tem mesmo apelo, sonhei em treado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Hoje tem mesmo apelo, sonhei em brilhagado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Hoje tem mesmo apelo, sonhei em brilhagado A ra vai ser grande, amanhecer em treado E chama chama A ra vai ser grande, amanhecer em treado A ra vai ser grande, amanhecer em treado Foi ler o atrizada É de botar na caixa e o gelo chega em segundo Foi erro a conhecer, os pagas são loucos Pegado e bojo, forró e maquejado E tocar a dança e deixar o cantor do lado A ruta rebaixada e abrindo tudo Hoje eu vou conhecer os quatro cantos do mundo Do mundo, vamos lá mais, vamos lá mais, vamos lá Hoje tem desmatero, sou eu e brilhado Barra vai ser grande, amanhecer em traiado Tênis matero, sonhei em brilhado Barra vai ser grande, amanhecer em traiado Hoje tem desmatero, sonhei em brilhado Barra vai ser grande, amanhecer em traiado Hoje tem desmatero, hoje tem desmatero Barra vai ser grande, amanhecer em traiado É que amanhecer em traiado é Jardim Barra é grande Barra é grande Vai, chegou Chegou, tem aberto É de cabo de margada Rogério Morton Rafaela da Rivotos Chama, chama Uma que chegou Oh, oh, uau, faça Hipoca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é bebê, combina com a taça de rio Hipoca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é bebê, combina com a taça de rio Além do seu corpo, sua boca, o seu jeito A sorte de amor já acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, sua boca, o seu jeito A sorte de amor já acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modesto, era a mais linda do mundo Não pense já de joia, nem usar perfeito Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vida é que eu quero te amar Minha vida é que eu quero te amar Minha vida é que eu quero te amar E você fosse modesto, era a mais linda do mundo Não pense já de joia, nem usar perfeito Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vida é que eu quero te amar Minha vida é que eu quero te amar Minha vida é que eu quero te amar Isso é que eu quero te amar Já acabou de jeito Não tem coisa mais ainda que os seus cabelos Além do seu corpo, sua boca, o seu cheiro Doite de amor, já acabou de jeito Não tem coisa mais ainda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de jóia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de jóia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Minha linda vaqueira, eu quero te amar Oh, 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 oh oh, 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 Para namorar comigo Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma suada Vai, toma suada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Isso é um problema eu vou ter que te contar Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me fazendo escondido Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma suada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma suada Vai, toma suada Amo a cachorrada Para namorar comigo Tem que entender que eu sou só nome Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma suada Do nada eu apareço na balada A mesma forma É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai tomar essa danada Vai tomar essa danada Seu problema eu vou ter que te contar Seu problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe o que? Sabe o que? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai tomar essa danada Vai tomar essa danada Vai tomar essa danada Vai tomar essa danada Vem garrita, unha, empilação Bora, vamos descer deles Se apaixonei de novo Moro, espero já Ah, se eu pudesse Pra Deus, se ela quisesse Eu também queria Bora, Matheusinho Estouradinho Expedito Divulgações Expedito Divulgações Eu acho que não Volta pra segurar a dor Que tem o caracelo Eu acho que não Se quebra o desejo do fim Meus amores Vai tomar essa danada Deixe meu cachorro de mão Me tornar Minha vida ligado Que eu sempre amei Deixe meu cavalo de mão Vou por vã Eu laço o escorra Eu tenho velho de mão Eu vou por vã Eu tenho vontade De não me arrepi Eu vou por vã Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu vou por vã Soldado da fazenda E roda de viola O pai de escola Meus amigos batendo A cidade da minha antiga viola O boi cigano Eu tenho vontade Deixe meu cachorro de mão O pai de escola A cidade da minha antiga viola O pai de escola Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu não aceito não Varejão deu Eu vou por vã Eu acho que não Soldado a segurar a dor E o coração Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Deixei meu cachorro de mão Me tornar Minha vida ligada Eu sempre amei Deixe meu cavalo De novo Eu vou por vã Eu laço o esforo Deu pé do jeito Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu não aceito não Soldado da fazenda Rodado de viola O pai de escola E meus amigos batendo A cidade da minha antiga viola O boi cigano Que o rapaz me deu Se o povo vai viver desse jeito Se o povo vai viver desse jeito Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Vou por vã A cidade da minha antiga viola Eu acho que não Se o povo vai viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Meu parceiro Oswaldinho na deriva Galera do Rio das Pedras do Rio de Janeiro Expedito Divulgações Expedito Divulgações Que cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do top Você sabe fazer Se quiser esse amor do top Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Vai cair Você fica venido, venido, venido dito E eu fico no pico do mar caído Você cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do top, isso é só prazer Se me der esse amor do top, isso é só prazer Mas você vem, vai, eu querendo algo mais Você fica venido, venido, venido dito E eu fico no pico do mar caído Você fica venido, venido, venido dito E eu fico no pico do mar caído Galera do Rio de Janeiro Expedito Divulgações